Meu filho tá de férias, eu tô sendo um pouco mais permissiva com ele durante essa semana. Por exemplo, ele não come no sofá, só que como ele está de férias na escola, então ele pode comer no sofá, entendeu? Pode comer, não o almoço, mas ele pode fazer um lanchinho no sofá, a gente tá permitindo algumas coisas pra ele. Eu sei que semana que vem eu vou ter uma semana um pouquinho mais turbulenta com ele. Por quê? Porque ele vai voltar pra escola e aí a rotina vai voltar ao normal. E ele não vai gostar disso. Quando eu sei que eu estou sendo permissiva por algum motivo, mas eu sei que eu preciso voltar à rotina, é a mesma coisa que vocês têm que pensar quando. Tá saindo o dentinho, ele está doente, ele tá com uma dorzinha de barriga, ele tá com uma dor de ouvido, ele tá tomando antibiótico, ele tá doentinho. Ele está num momento onde você precisa ser um pouco mais permissiva por aquela situação. Mas você já tem que ter na sua cabeça que quando passou aquela situação, você tem que voltar à programação normal. E isso não vai ser confortável nem pra ti nem pra ele. Pode gerar choro sim, mas é preciso que isso aconteça. Você não faz vacina no teu filho? Vocês gostam de fazer vacina no filho de vocês? Eu tenho pavor de fazer vacina no Pedro porque ele faz um escândalo. Eu tenho que segurar ele, meu marido tem que segurar ele. Mas eu sei que precisa fazer a vacina. Então o que que acontece? Ah, eu não consigo fazer... Ele não quer comer no horário do almoço. Ele quer ficar correndo pela casa. Bom, então vê o que tá acontecendo. Qual é o motivo que ele não quer comer? Qual o motivo? Ele comeu antes do almoço? Ele não quer sentar na mesa por algum motivo? Então assim, a gente tem que pensar que existe algum motivo acontecendo aí que não tá permitindo que ele faça o que tu quer. E às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais firme. Dar amor também é dar limite. E às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais firme. E aí E aí E aí E aí